Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O René é hipnoterapeuta. Por conta de uma aderência no intestino, ele passou por uma cirurgia. No dia seguinte, a coisa se complicou e ele precisou passar por uma segunda cirurgia. Mesmo assim, teve uma infecção generalizada, os rins pararam e também teve uma parada cardiorrespiratória. Foi quando aconteceu a sua EQM. E essa EQM mudou até o jeito dele atuar como hipnoterapeuta. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas no dia de hoje. O link da segunda parte está disponível para vocês aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, René. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias que você ache que sejam importantes também. Peço, por favor, que você se apresente, que você diga a sua área de atuação e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Carlos. É um prazer muito grande conversar contigo. E eu fiz questão de participar e dar o meu testemunho neste canal, em virtude da seriedade que eu percebi em todos os depoimentos e na forma como você conduz esse trabalho, como você conduz esse projeto. Parabéns, em primeiro lugar, pelo trabalho maravilhoso que você faz, porque eu te diria que o índice de pessoas que tiveram a experiência que eu tive é muito maior do que aparece. Eu sou o René Weiger, trabalho com hipnoterapia há 40 anos, tenho 70 anos de idade, e agora em março passado eu tive um problema intestinal. Há 10 anos eu me submeti a uma cirurgia de intestino, e essa cirurgia acabou acarretando uma aderência, e essa aderência provocou uma obstrução intestinal. Eu tive que ser internado às pressas, para me submeter a uma cirurgia, para corrigir o problema. E a primeira cirurgia, ela deu problema. No dia seguinte à cirurgia, quando a equipe de fisioterapia veio até o meu leito, para eu começar a me movimentar, sentar na cama, dar alguns passos, a incisão da primeira cirurgia sangrou, e aí os médicos perceberam que estava complicando, tentaram por alguns dias resolver o problema através de medicamentos, mas tiveram que fazer o que eles chamam de reabordagem, ou seja, foi aberto novamente o abdômen, e segundo o prontuário, foi encontrado uma grande quantidade de líquido, e tiveram que lavar exaustivamente também, e isso consta do prontuário. E a partir daí, as complicações começaram. Saindo da sala de cirurgia após essa reabordagem, eu já saí da sala de cirurgia entubado, mas aí as complicações começaram a acontecer. Eu desenvolvi o que os médicos chamam de choque séptico. Traduzindo em miúdos, é uma infecção generalizada. O pulmão funcionava apenas 30%, estava entubado, se tirasse o tubo, morreria. O coração funcionava apenas com drogas vasoativas, e tive que ser submetido à diálise, porque os rins pararam de funcionar. Em virtude do excesso de medicamentos, eu fiquei da corda amarelo como a bandeira do Brasil, ou seja, o fígado... Não sei se a palavra correta é que ele parou, mas houve uma intoxicação por medicamentos, e eu fiquei... Sabe aquela pessoa com amarelão, Carlos? Fiquei tipo uma pessoa com amarelão. Mas lá pelo dia 3, dia 4 de abril, eu tive aquilo que os antigos chamavam de a melhora da morte. E aí fui desentubado, dei uma melhorada, mas no dia 7, 5 horas da manhã, aproximadamente 5 horas, talvez um minuto a mais, um minuto a menos, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Durante o período da meia-noite às 6 da manhã, não existe praticamente nenhum procedimento dentro da UTI. Eram 10 leitos, havia 6 auxiliares e técnicos de enfermagem, uma enfermeira-chefe e um médico intensivista. No momento que eu tive essa parada cardiorrespiratória, três dos técnicos de enfermagem, auxiliais de enfermagem, estavam descansando, e três estavam de plantão, monitorando os aparelhos, os equipamentos. Quando eu tive a parada cardiorrespiratória, o técnico de enfermagem que estava comigo, o Mike, correu chamar a enfermeira, e enquanto a enfermeira chamou o médico, esse Mike voltou e iniciou os procedimentos que eles chamam de ciclo de reanimação. Segundo esse Mike, que eu acabei me tornando muito amigo dele depois, ele esteve inclusive na minha casa me visitando depois que eu tive alta, esse Mike disse que eu devo ter ficado aproximadamente entre 7 e 10 minutos sem respirar. Mas fui reanimado e logo após a reanimação, eu fui submetido a uma tomografia de crânio para ver se não tinha ocorrido nenhuma lesão cerebral em virtude da falta de oxigênio. E como nós podemos ver, realmente não houve nenhuma lesão cerebral. Durante toda a internação, foram 31 dias em coma induzido. O coma induzido, né, Carlos, como você é estudioso desse assunto, você deve saber, e também os nossos, as pessoas que assistirão esse vídeo, ou como é induzido, ele é induzido através de medicamentos de sedação. Então, durante esse período, tem momentos que a sedação começa a diminuir e a gente começa a ter alguns lampejos de consciência, mas com muita alucinação. Alucinações com fatos do cotidiano, do nosso dia a dia, por exemplo, a minha filha, a mais nova, estava sempre na cama comigo aqui do meu lado, eu recebia a visita de um amiguinho dessa minha filha que vinha e que ficava sentado no ar, e aí eu percebia que era uma alucinação, porque esse amiguinho ficava sentado no ar, à minha esquerda, e eu sentia muita sede, e ele me dava água, mas de uma maneira muito interessante, ele me alcançava um saco de couro, que ele colocava, ele pendurava esse saco de couro na ponta de uma espada e me alcançava a água com a espada. E aquela água que eu tomava, ela fazia eu me sentir muito bem, eu me sentia muito aliviado, muito bem, parecia, era algo assim, bem diferente, né? E isso tudo, para mim, eram alucinações, inclusive uma experiência surreal que eu tive, que até eu ter a alta e receber o meu prontuário, eu imaginava que se tratava de alucinação, mas, 30 dias após a minha alta, eu recebi o prontuário, um prontuário com 500 páginas, 500 e poucas páginas, eu não recordo agora exatamente a quantidade de páginas, e lá, então, no dia 7 de abril, às 5 horas da manhã, 5, se não me engano, 5 horas, 1 minuto e 7 segundos, eu tive essa parada cardiorrespiratória, que até então eu não sabia que tinha tido ela, né? Eu imaginava que essa experiência surreal nada mais fosse do que alucinações como as que eu tinha cotidianamente durante o coma. não é? Mas, pensando, analisando, lendo, e percebendo que eu havia tido uma parada cardiorrespiratória, eu comecei a entender que aquilo que eu tinha vivenciado, diferente das alucinações que eu tinha aqui no meu dia a dia, durante o coma induzido, eram totalmente diferentes. Porque a experiência que eu tive foi uma experiência que eu saí daqui, que eu fui para um outro lugar. Não era esse lugar aqui. Por que é que eu posso afirmar que não era esse lugar? Porque no momento que eu cheguei nessa dimensão, nesse mundo paralelo, sei lá, a sensação que eu tive é que eu tinha saído de um lugar pesado, úmido, frio, nojento, e fui para um lugar em que eu sentia muita paz, muita harmonia, muita paz, uma sensação de êxtase, uma sensação extasiante. Nesse lugar eu não tinha corpo, como o corpo físico. Eu não tinha mãos, mas alguém me pegou pela mão e me conduziu. Eu não tinha olhos, mas eu via, não tinha boca, mas eu falava, eu não tinha ouvidos, mas eu escutava, eu não tinha pernas, mas eu caminhava. E as cores lá, era algo surrealista, era algo que, as cores, cores que não existem aqui nesse mundo físico. Então, eu, aí, ao perceber que eu tive uma parada cardiorrespiratória, eu começo a pensar que eu saí daqui, que eu não estou aqui, porque nesse lugar, em que havia cores lindas, maravilhosas, uma sensação fantástica, porque eu já não me interessava mais por filhos, e todos nós temos filhos, e nós temos preocupação com os nossos filhos, nós morreríamos pelos nossos filhos, nós daríamos a vida pela pessoa que vive conosco, que nos ama, que a gente ama, a nossa companheira, o nosso companheiro, a gente daria a vida pelos filhos, eu não me importava mais com o mundo material, eu não me importava mais com a minha pessoa amada, com os meus filhos, com os meus parentes, eu sentia tanta paz, tanta tranquilidade, que eu queria ficar lá, eu vi a minha vida inteira, se descortinando na minha frente, a vida toda, cada detalhe da minha vida, eu vi, e ao assistir essa, é como se eu estivesse vendo, um filme sendo rebobinado, talvez seja essa a expressão mais correta, para mim, explicar o que eu vivenciei aí, eu vi tudo que eu fiz na vida de bom, que eu fiz de ruim, e aí me veio, me veio à mente uma frase do apóstolo Paulo, tudo posso, porém, nem tudo me convém. Eu fui criado, educado dentro da religião, da filosofia católica, com sete anos de idade, eu fui alfabetizado, e fui colocado na escolinha, para aprender a responder missa em latim, porque, na época, as missas eram rezadas em latim, eu estou falando de 63 anos atrás, antes da mudança que ocorreu, naquela época, o padre rezava a missa de costas, para o público, rezava em latim, e os coroinhas, os sacristãos, ajudavam o padre, respondiam a missa em latim, a missa era rezada em latim. Mas, lá pela adolescência, eu comecei a, a me afastar da igreja, depois, lá para os 20 anos, eu comecei a perceber, assim, o mercantilismo das igrejas, e isso começou a me incomodar um pouco, depois eu li um texto, do filósofo, grande filósofo, clássico alemão, Friedrich Nietzsche, e nesse texto dele, que eu estava lendo, tinha uma frase, aspas, o homem cria uma vida após a morte, porque ele não se conforma com a sua própria finitude, fecho aspas. Nietzsche era ateu, e ele acreditava que o homem criava, então, essa ilusão de uma vida após a morte, porque ele não se conformava realmente com, que um dia ele ia acabar, e não ia haver mais nada, não é não? E isso, entre outras coisas, outras leituras que eu fiz, eu sempre me perguntava, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? O que sou eu? e já quase acreditando que um dia eu ia morrer e tudo ia acabar. E aí eu tive essa experiência fantástica, que eu acho que eu preciso contar ela para as pessoas, porque, principalmente agora, nós vivemos dois anos de muitas perdas, perdoe-me, desculpe, mas sempre que eu falo sobre isso, ainda a emoção está muito à flor da pele, porque a experiência é realmente muito importante. é importante. Então, falar para as pessoas que a vida não acaba com a morte, que Deus existe. Falar para as pessoas que elas se tranquilizem, porque seus entes queridos que perdemos na pandemia estão bem. Com certeza, estão bem, estão num lugar seguro, num lugar maravilhoso, num lugar muito melhor do que esse mundo físico aqui em que nós vivemos. Sabe? E essa foi uma experiência que realmente transformou a minha vida. Todos nós, Carlos, temos dores emocionais. Às vezes, nós olhamos para o passado e lá no passado nós temos algumas recordações dolorosas e memórias carregadas de emoção que ao lembrar dessas memórias o nosso coração dói. Eu também tinha um zumbido no ouvido. Coisa de velho, né? 70 anos zumbido no ouvido é uma coisa natural. Eu saí do coma sem zumbido no ouvido. Eu... e as emoções e aquelas memórias que eram carregadas de emoções agora quando eu olho para o passado. Essas memórias elas não têm mais nenhuma dor. Elas estão limpas. eu diria que talvez eu tenha durante todo esse processo feito uma catarse. Eu tenha limpado o meu coração das emoções. Talvez esse lugar onde eu estive limpou meu coração, purificou meu coração. talvez para encerrar o relato da minha experiência, eu comecei a sentir uma vontade enorme de voltar. Aliás, desculpe, uma vontade enorme não. Uma necessidade de voltar. Eu não queria voltar, mas eu me sentia compelido, eu me sentia puxado para sair daquele lugar que eu não queria sair porque era um lugar extasiante, fantástico, maravilhoso, com muita paz e eu não queria voltar. Foi quando eu vi a imagem em preto e branco eu não vi corpo, eu não vi uma pessoa, eu vi apenas uma imagem em preto e branco, o rosto da minha mãe que fez, que me deu, que usou o mesmo olhar que ela usava quando eu era criança. Para as pessoas entenderem, a minha mãe ela não falava, ela dava uma encarada e essa encarada tinha um significado e eu entendi o significado e se a encarada não resolvesse eu pau comia. A minha mãe me deu a encarada, aquela encarada assim fez sinal com a cabeça como se eu devesse voltar. Logo em seguida desapareceu esse rosto em preto e branco como se fosse uma fotografia em preto e branco e apareceu a minha avó, o rosto da minha avó. A minha avó era muito disciplinadora, mas a gente era muito pobre e ela era diabética, ela não podia comer doce, mas eu adorava arroz doce, Carlos. Então a minha avó fazia arroz doce escondido da minha mãe porque o açúcar era muito caro. E ela escondia o arroz doce no quarto dela e me chamava no quarto escondido para comer arroz doce, mas sempre que eu chorava que eu fazia uma manha, a minha avó dizia assim, Joãozinho, que o meu segundo nome é João, ela falava Joãozinho, seja homem, Joãozinho. E aí então apareceu o rosto da minha avó que me olhou com carinho, mesmo olhar carinhoso e ela me disse, volta Joãozinho, seja homem, volta. Então eu voltei. mas ao voltar eu não senti o impacto que eu senti quando eu saí. A sensação que eu senti de leveza, de sair do lugar sujo, pesado, frio, úmido, nojento. Quando eu voltei eu não senti, não senti absolutamente nada. Apenas eu comecei a voltar à consciência, talvez uma semana depois, talvez. Minha parada cardiorrespiratória foi no dia 7 e apenas para ilustrar, vou dar mais alguns detalhes, no dia 8, a minha esposa ia todo dia me ver no hospital. ela foi chamada pelo médico antes da visita para conversar com ele e o dia 8 era sexta-feira, dia 8 de abril e ele perguntou para ela assim, a senhora acredita em milagres, dona Eliane? Se a senhora acredita em milagres, a senhora comece a rezar e pedir a Deus um milagre porque o seu marido está muito mais perto de Deus do que de nós. o que nós podíamos fazer aqui em termos de medicina, de ciência foi feito, mas nós precisamos da reação do seu marido e do milagre de Deus e na nossa opinião ele não passa de terça-feira, talvez ele dure até terça-feira, então se a senhora quiser chamar familiares, filhos para se despedir dele enquanto ele está vivo ainda, a senhora chame, a gente abre uma exceção, para que cada familiar fique com ele dez minutos, então esse era o prognóstico, era o diagnóstico do médico, não é? Se eu não passaria da terça-feira, dia dez era domingo, meus filhos vieram me ver, todos eles, com exceção de uma filha, e terça-feira, seria dia doze de abril, e aqui estou eu conversando contigo, Carlos, e trazendo esse meu depoimento que eu espero possa ajudar a outras pessoas a entenderem esse fenômeno, a compreenderem isso, porque eu tenho contado essa minha experiência nas minhas palestras, agora mês de agosto eu realizei várias palestras, e ao final da palestra as pessoas vêm conversar comigo e me dizer olha, eu tive uma experiência parecida com a sua, então, a quantidade de pessoas que passam por essas experiências é muito grande e não contam porque se sentem constrangidas de falar e de quem sabe serem tidas como loucas ou duvidarem da sua história, eu tenho 70 anos de idade, não tenho motivo nenhum para ficar inventando histórias, não tenho essa necessidade e apenas estou contando, dando meu depoimento para que isso possa ajudar as pessoas a entenderem melhor esse fenômeno chamado EQM. Se não me engano, quando você me contou pela primeira vez, você havia comentado sobre o enfermeiro ter acordado subitamente. Isso. Eu gostaria que você falasse sobre isso. não deixe de assistir a segunda parte da entrevista do René em que ele continua a responder as nossas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo e gostaria de compartilhar com a gente a sua experiência, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinaloquesomosnos arroba gmail.com Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?